Salmos, capítulo 38 Salmos, capítulo 38 Salmos, capítulo 38 Salmos, capítulo 39 Salmos, capítulo 39 Não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim, apresta-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos, capítulo 39 Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como os palmos. E o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem que anda numa vã aparência, na verdade, em vão se inquietam. Amontoiam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti, livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Eu mudeci e não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome talento, antes que me vá e não veja mais. Salmos, capítulo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem-os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenha os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se disfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que Caia não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com um grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece mais. Procurei-me, mas não pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Salmos, capítulo 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa. E os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Salmos, capítulo 35 Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio. E o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova. A qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber. E prenda-o a rede que ocultou. Caia a ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão. Senhor, quem é como tu? Que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum. E a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim. E eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão. Nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz. Antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim. E dizem, ah, ah, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperte e acorda para o meu julgamento. Para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça. Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, ah, alma nossa. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. E digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Salmos capítulo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas a aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me. E eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos, capítulo 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios. Quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos, capítulo 32 Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmos, capítulo 31 Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me de pressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam às vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza. E os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos. Até entre os meus vizinhos. E horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e imudeçam na sepultura, imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, com grande a tua bondade, que guardastes para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobrilhuzás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor vós, todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos, capítulo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmos, capítulo 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos capítulo 28 A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Não emudeças para comigo. Não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz a seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam as obras do Senhor, nem a obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Salmos, capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos, capítulo 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos, mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Salmos capítulo 25 A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme o Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmos capítulo 24 Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Que ele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem ver despastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos, capítulo 38. Ó Senhor, não me repreendas na Tua ira nem me castigues no Teu furor, porque as Tuas flechas se cravaram em mim e a Tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sana a minha carne por causa da Tua cólera, nem a paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus ombros estão cheios de ardor e não há coisa sana na minha carne. Estou fraco e muito enquebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo e o meu gemido não Te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armar um aços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todos os dias. Mas eu, como surdo, não ouvia e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em Ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu ouve-me para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé eles se engrandecem contra mim. Porque eu estou prestes a cochear. A minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade. Afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes. e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários. Porquanto eu consigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos, capítulo 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim enquanto eu meditava se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é para que eu sinta quanto sou frágil. eis que fizeste os meus dias como os palmos e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem que anda numa vã aparência, na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Eu mudeci e não abra minha boca porquanto tu fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome talento antes que me vá e não veja mais. Salmos, capítulo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se disfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, ainda que caia não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com um grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece mais. Procurei-me, mas não pôde encontrar. Nota o homem sincero e considero reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele. Salmos, capítulo 36. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Salmos capítulo 35 Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga porque sem causa encobriram de mim a rede na cova a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o a rede que ocultou. Caia a ele nessa mesma destruição e a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão Senhor quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim o pobre o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram depuseram contra mim coisas que eu não sabia tornaram-me mal pelo bem roubando a minha alma. Mas quanto a mim quando estavam enfermos as minhas vestes eram o saco humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam os abjetos se congregavam contra mim e eu não sabia rasgavam-me e não cessavam com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim senhor até quando verás isto resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões louvar-te e na grande congregação entre muitíssimo povo te celebrarei não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa pois não falam de paz antes projetam enganar os quietos da terra abrem a boca de par em par contra mim e dizem ah ah os nossos olhos o viram tu senhor o tens visto não te cales senhor não te alongues de mim desperte e acorda para o meu julgamento para minha causa Deus meu e senhor meu julga me segundo a tua justiça senhor Deus meu e não deixes que se alegrem de mim não digam em seus corações a alma nossa não digam nós o havemos devorado envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o senhor seja engrandecido o qual ama a prosperidade do seu servo e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia salmos capítulo 34 louvarei o senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao senhor e ele me respondeu livrou me de todos os meus temores olharam para ele foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas a aqueles que buscam ao senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salvos contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmos capítulo 33 regozijai-vos no senhor vós justos pois aos retos convém o louvor louvai o senhor com arpa cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas cantai um cântico novo tocai bem e com júbilo porque a palavra do senhor é reta e todas as suas obras são fiéis ele ama a justiça e o juízo a terra está cheia da bondade do senhor pela palavra do senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca e a junta as águas do mar como num montão põe os abismos em depósitos tema toda a terra ao senhor temam no todos os moradores do mundo porque falou e foi feito mandou e logo apareceu o senhor desfaz o conselho dos gentios quebranta os intentos dos povos conselho do senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração bem aventurado é a nação cujo Deus é o senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança o senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra ele é que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras não há rei que se salve com a grandeza de um exército nem o homem valente se livra pela muita força o cavalo é vão para a segurança não livra ninguém com a sua grande força eis que os olhos do senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome a nossa alma espera no senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois nele se alegra o nosso coração por quanto temos confiado no seu santo nome seja a tua misericórdia senhor sobre nós como em ti esperamos salmos capítulo 32 bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem aventurado homem a quem o senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão tu és o lugar em que me escondo tu me preservas da angústia tu me singes de alegres cantos de livramento instruir-te ei e ensinar te o caminho que deve seguir guiar te com os meus olhos não sejais como cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração salmos capítulo 31 em ti senhor confio nunca me deixes confundido livra-me pela tua justiça inclina para mim os teus ouvidos livra-me depressa se a minha firme rocha uma casa fortíssima que me salve porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza assim por amor do teu nome guia-me e encaminha-me tira-me da rede que para mim esconderam pois tu és a minha força nas tuas mãos encomendo o meu espírito tu me redimiste senhor deus da verdade odeio aqueles que se entregam as vaidades enganosas eu porém confio no senhor eu me alegrarei regozijarei na tua benignidade pois consideraste a minha aflição conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo puseste os meus pés num lugar espaçoso tem misericórdia de mim ó senhor porque estou angustiado consumidos estão de tristeza os meus olhos a minha alma e o meu ventre porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem fui opróbrio entre todos os meus inimigos até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos os que me viam na rua fugiam de mim estou esquecido no coração deles como um morto sou como um vaso quebrado pois ouvi a murmuração de muitos temor havia ao redor enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida mas eu confiei em ti senhor e disse tu és o meu deus os meus tempos estão nas tuas mãos livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo salva-me por tuas misericórdias não me deixes confundido senhor porque te tenho invocado deixa confundidos os ímpios e imudeçam na sepultura imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo ó com grande a tua bondade que guardastes para os que te temem a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens encobrilhuzás em um pavilhão da contenda das línguas bendito seja o senhor pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura pois eu dizia na minha pressa estou cortado de diante dos teus olhos não obstante tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei amai ao senhor vós todos que sois seus santos porque o senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração vós todos que esperais no senhor salmos capítulo 30 exaltar-te eu ó senhor porque tu me exaltaste e não fizeste que meus inimigos se alegrassem sobre mim senhor meu deus clamei a ti e tu me saraste senhor fizeste subir a minha alma da sepultura conservaste minha vida para que não descesse ao abismo cantai ao senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade porque a sua ira dura só um momento no seu favor está a vida o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu dizia na minha prosperidade não vacilarei jamais tu senhor pelo teu favor fizeste forte a minha montanha tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado a ti senhor clamei e ao senhor supliquei que proveito há no meu sangue quando desço a cova porventura te louvará o pó anunciará ele a tua verdade ouve senhor e tem piedade de mim senhor seu meu auxílio tornaste o meu pranto enfolguedo desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria para que a minha glória aticante louvores e não se cale senhor meu deus eu te louvarei para sempre salmos capítulo 29 dai ao senhor ó filhos dos poderosos dai ao senhor glória e força dai ao senhor a glória devida ao seu nome adorai o senhor na beleza da santidade a voz do senhor ouve-se sobre as suas águas o deus da glória troveja o senhor está sobre as muitas águas a voz do senhor é poderosa a voz do senhor é cheia de majestade a voz do senhor quebra o cedro sim o senhor quebra os cedros do líbano ele os faz saltar como um bezerro ao líbano e sirião como filhotes de bois selvagens a voz do senhor separa as labaredas do fogo a voz do senhor faz tremer o deserto o senhor faz tremer o deserto de cades a voz do senhor faz parir as servas e descobre as florestas e no seu templo cada um fala da sua glória o senhor se assentou sobre o dilúvio o senhor se assenta como rei perpetuamente o senhor dará força ao seu povo o senhor abençoará o seu povo com paz salmos capítulo 28 a ti clamarei ó senhor rocha minha não emudeças para comigo não aconteça calando-te tu para comigo que eu fique semelhante aos que descem ao abismo ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade que falam de paz a seu próximo mas tem mal nos seus corações dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços dá-lhes conforme a obra das suas mãos torna-lhes a sua recompensa porquanto não atentam as obras do senhor nem a obra das suas mãos pois que ele os derrubará e não os reedificará bendito seja o senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas o senhor é a minha força e o meu escudo nele confiou o meu coração e fui socorrido assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei o senhor é a força do seu povo também é a força salvadora do seu ungido salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre salmos capítulo 27 o senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei? o senhor é a força da minha vida de quem me recearei? quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei que possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre uma rocha também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu disseste buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto o senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda não me deixes nem me desampares ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues à vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmos capítulo 26 julga-me senhor pois tenho andado em minha sinceridade tenho confiado também no senhor não vacilarei examina-me senhor e prova-me esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade não me tenho assentado com homens vãos nem converso com os homens dissimulados tenho odiado a congregação de malfeitores nem me ia junto com os ímpios lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei senhor ao redor do teu altar para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas senhor eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória não apanhes a minha alma com os pecadores nem a minha vida com os homens sanguinolentos em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos mas eu ando na minha sinceridade livra-me e tem piedade de mim o meu pé está posto em caminho plano nas congregações louvarei ao senhor salmos capítulo 25 a ti senhor levanto a minha alma Deus meu em ti confio não me deixes confundido nem que os meus inimigos triunfem sobre mim na verdade não serão confundidos os que esperam em ti confundidos serão os que transgridem sem causa faz-me saber os teus caminhos senhor ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade e ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação por ti estou esperando todo o dia lembra-te senhor das tuas misericórdias e das tuas benignidades porque são desde a eternidade não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim por tua bondade senhor bom e reto é o senhor por isso ensinará o caminho aos pecadores guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho todas as veredas do senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por amor do teu nome senhor perdoa minha iniquidade pois é grande qual é o homem que teme o senhor ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra o segredo do senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança os meus olhos estão continuamente no senhor pois ele tirará os meus pés da rede olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se tem multiplicado tira-me dos meus apertos olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados olha para os meus inimigos pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel guarda minha alma e livra-me não me deixes confundido porquanto confio em ti guardem-me a sinceridade e a retidão porquanto espero em ti redime ó Deus a Israel de todas as suas angústias salmos capítulo 24 do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso na guerra levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória Salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmos capítulo 38 ó Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu não há coisa sana minha carne por causa da tua cólera nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada são demais para as minhas forças as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura estou encurvado estou muito abatido ando lamentando todo o dia porque os meus ombros estão cheios de ardor e não há coisa sana na minha carne estou fraco e muito quebrantado tenho rugido pela inquietação do meu coração senhor diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto o meu coração dá voltas a minha força me falta quanto a luz dos meus olhos ela me deixou os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga e os meus parentes se põem à distância também os que buscam a minha vida me armar um laços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todos os dias mas eu como surdo não ouvia e era como mudo que não abre a boca assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação porque em ti senhor espero tu senhor meu Deus me ouvirás porque dizia eu ouve-me para que não se alegrem de mim quando escorrego meu pé eles se engrandecem contra mim porque eu estou prestes a cochear a minha dor está constantemente perante mim porque eu declararei a minha iniquidade afligir-me-ei por causa do meu pecado mas os meus inimigos estão vivos e são fortes e os que sem causa me odeiam se multiplicam os que dão mal pelo bem são meus adversários por quanto eu consigo o que é bom não me desampares senhor meu Deus não te alongues de mim apresta-te em meu auxílio senhor minha salvação salmos capítulo 39 eu disse guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim com o silêncio fiquei mudo calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou esquentou-se-me o coração dentro de mim enquanto eu meditava se acendeu um fogo então falei com a minha língua faz-me conhecer senhor o meu fim e a medida dos meus dias qual é para que eu sinta quanto sou frágil eis que fizeste os meus dias como os palmos e o tempo da minha vida é como nada diante de ti na verdade todo homem por mais firme que esteja é totalmente vaidade na verdade todo homem que anda numa vã aparência na verdade em vão se inquietam a montanha riquezas e não sabem quem as levará agora pois senhor que espero eu a minha esperança está em ti livra-me de todas as minhas transgressões não me faças o opróbrio dos loucos eu mudeci e não abra minha boca porquanto tu fizeste tira de sobre mim a tua praga estou desfalecido pelo golpe da tua mão quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade fazes com que a sua beleza se consuma como a traça assim todo homem é vaidade ouve senhor a minha oração inclina os teus ouvidos ao meu clamor não te cales perante as minhas lágrimas porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais poupa-me até que tome talento antes que me vá e não veja mais salmos capítulo 37 não te indignes por causa dos malfeitores não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao senhor confia nele e ele o fará ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia descansa no senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes o senhor se rirá dele pois vê que vem chegando seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o senhor sustenha os justos o senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se disfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o senhor sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão compadece-se-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre porque o senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas a semente dos ímpios será desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita o justo e procura matá-lo o senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no senhor e guarda o seu caminho ele te exaltará para herdar-lhes a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados vi o ímpio com um grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece mais procurei-me mas não pôde encontrar nota o homem sincero e considero reto porque o fim desse homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do senhor ele é a sua fortaleza no tempo da angústia e o senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele salmos capítulo 36 a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração não há temor de Deus perante os seus olhos porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável as palavras da sua boca são malícia e engano deixou de entender e de fazer o bem projeta a malícia na sua cama põe-se no caminho que não é bom não aborrece o mal a tua misericórdia senhor está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens a tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são um grande abismo senhor tu conservas os homens e os animais quão preciosa é ó Deus a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias porque em ti está o manancial da vida na tua luz veremos a luz estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios ali caem os que praticam a iniquidade cairão e não se poderão levantar salmos capítulo 35 pleiteia senhor com aqueles que pleiteiam comigo peleja contra os que pelejam contra mim pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem dize a minha alma eu sou a tua salvação sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal sejam como a moinha perante o vento o anjo do senhor os faça fugir seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do senhor os persiga porque sem causa encobriram de mim a rede na cova a qual sem razão cavaram para minha alma sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o a rede que ocultou caia a ele nessa mesma destruição e a minha alma se alegrará no senhor alegrar-se-á na sua salvação todos os meus ossos dirão senhor quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele sim o pobre o necessitado daquele que o rouba falsas testemunhas se levantaram depuseram contra mim coisas que eu não sabia tornaram-me mal pelo bem roubando a minha alma mas quanto a mim quando estavam enfermos as minhas vestes eram o saco humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam os abjetos se congregavam contra mim e eu não sabia rasgavam-me e não cessavam com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim senhor até quando verás isto resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões louvar-te e na grande congregação entre muitíssimo povo te celebrarei não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa pois não falam de paz antes projetam enganar os quietos da terra abrem a boca de par em par contra mim e dizem ah ah os nossos olhos o viram tu senhor o tens visto não te cales senhor não te alongues de mim desperta e acorda para o meu julgamento para a minha causa Deus meu e senhor meu julga-me segundo a tua justiça senhor Deus meu e não deixes que se alegrem de mim não digam em seus corações a alma nossa não digam nós o havemos devorado envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o senhor seja engrandecido o qual ama a prosperidade do seu servo e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia salmos capítulo 34 louvarei o senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas a aqueles que buscam ao senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o senhor o livra de todas ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido salmos capítulo 33 regozijai-vos no senhor vós justos pois aos retos convém o louvor louvai o senhor com harpa cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas cantai-lhe um cântico novo tocai bem e com júbilo porque a palavra do senhor é reta e todas as suas obras são fiéis ele ama a justiça e o juízo a terra está cheia da bondade do senhor pela palavra do senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca ele ajunta as águas do mar como num montão põe os abismos em depósitos tema toda a terra ao senhor temam-no todos os moradores do mundo porque falou e foi feito mandou e logo apareceu o senhor desfaz o conselho dos gentios quebranta os intentos dos povos o conselho do senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração bem-aventurado é a nação cujo Deus é o senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança o senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra ele é que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras não não há rei que se salve com a grandeza de um exército nem o homem valente se livra pela muita força o cavalo é vão para a segurança não livra ninguém com a sua grande força eis que os olhos do senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome a nossa alma espera no senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome seja a tua misericórdia senhor sobre nós como em ti esperamos salmos capítulo 32 bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem aventurado homem a quem o senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão tu és o lugar em que me escondo tu me preservas da angústia tu me singes de alegres cantos de livramento instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir guiar-te-ei com os meus olhos não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração salmos capítulo 31 em ti senhor confio nunca me deixes confundido livra-me pela tua justiça inclina para mim os teus ouvidos livra-me depressa se a minha firme rocha uma casa fortíssima que me salve porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza assim por amor do teu nome guia-me e encaminha-me tira-me da rede que para mim esconderam pois tu és a minha força nas tuas mãos encomendo o meu espírito tu me redimiste senhor deus da verdade odeio aqueles que se entregam às vaidades enganosas eu porém confio no senhor eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade pois consideraste a minha aflição conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo puseste os meus pés num lugar espaçoso tem misericórdia de mim ó senhor porque estou angustiado consumidos estão de tristeza os meus olhos a minha alma e o meu ventre porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem fui opróbrio entre todos os meus inimigos até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos os que me viam na rua fugiam de mim estou esquecido no coração deles como um morto sou como um vaso quebrado pois ouvi a murmuração de muitos temor havia ao redor enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida mas eu confiei em ti senhor e disse tu és o meu deus os meus tempos estão nas tuas mãos livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo salva-me por tuas misericórdias não me deixes confundido senhor porque te tenho invocado deixa confundidos os ímpios e imudeçam na sepultura imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo ó com grande a tua bondade que guardastes para os que te temem a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens encobrir os as em um pavilhão da contenda das línguas bendito seja o senhor pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura pois eu dizia na minha pressa estou cortado de diante dos teus olhos não obstante tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei amai ao senhor vós todos que sois seus santos porque o senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração vós todos que esperais no senhor salmos capítulo 30 exaltar-te eu ó senhor porque tu me exaltaste e não fizeste que meus inimigos se alegrassem sobre mim senhor meu deus clamei a ti e tu me saraste senhor fizeste subir a minha alma da sepultura conservaste minha vida para que não descesse ao abismo cantai ao senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade porque a sua ira dura só um momento no seu favor está a vida o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu dizia na minha prosperidade não vacilarei jamais tu senhor pelo teu favor fizeste forte a minha montanha tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado a ti senhor clamei e ao senhor supliquei que proveito há no meu sangue quando desço a cova por ventura te louvará o pó anunciará ele a tua verdade ouve senhor e tem piedade de mim senhor seu meu auxílio tornaste o meu pranto em folguedo desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria para que a minha glória a te cante louvores e não se cale senhor meu Deus eu te louvarei para sempre salmos capítulo 29 dai ao senhor ó filhos dos poderosos dai ao senhor glória e força dai ao senhor a glória devida ao seu nome adorai o senhor na beleza da santidade a voz do senhor ouve-se sobre as suas águas o deus da glória troveja o senhor está sobre as muitas águas a voz do senhor é poderosa a voz do senhor é cheia de majestade a voz do senhor quebra os cedros sim o senhor quebra os cedros do líbano ele os faz saltar como um bezerro ao líbano e sirion como filhotes de bois selvagens tremer o deserto o senhor faz tremer o deserto de cades a voz do senhor faz parir as servas e descobre as florestas e no seu templo cada um fala da sua glória o senhor se assentou sobre o dilúvio o senhor se assenta como rei perpetuamente o senhor dará força ao seu povo o senhor abençoará o seu povo com paz salmos capítulo 28 a te clamarei ó senhor rocha minha não emudeças para comigo não aconteça calando-te tu para comigo que eu fique semelhante aos que descem ao abismo ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade que falam de paz a e segundo a malícia dos seus esforços dá-lhes conforme a obra das suas mãos torna-lhes a sua recompensa por quanto não atentam as obras do senhor nem obra das suas mãos pois que ele os derrubará e não os reedificará bendito seja o senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas o senhor é a minha força e o meu escudo nele confiou o meu coração e fui socorrido assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei o senhor é a força do seu povo também é a força salvadora do seu ungido salvo teu povo e abençoa tua herança e apacenta os e exalta os para sempre salmos capítulo 27 o senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei que possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por meá sobre uma rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde me quando tu disseste buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda não me deixes nem me desampares ó deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues a vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmos capítulo 26 julga-me senhor pois tenho andado em minha sinceridade tenho confiado também no senhor não vacilarei examina-me senhor e prova-me esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade não me tenho assentado com homens vãos nem converso com os homens dissimulados tenho odiado a congregação de malfeitores nem me ajunto com os ímpios lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei senhor ao redor do teu altar para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas senhor eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória não apanhes a minha alma com os pecadores nem a minha vida com os homens sanguinolentos em cujas mãos há malefício e cuja e cuja direita está cheia de subornos mas eu ando na minha sinceridade livra-me e tem piedade de mim o meu pé está posto em caminho plano nas congregações louvarei ao senhor salmos capítulo 25 a ti senhor levanto a minha alma deus meu em ti confio não me deixes confundido nem que os meus inimigos triunfem sobre mim na verdade não serão confundidos os que esperam em ti confundidos serão os que transgridem sem causa faze-me saber os teus caminhos senhor ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade e ensina-me pois tu és o deus da minha salvação por ti estou esperando todo o dia lembra-te senhor das tuas misericórdias e das tuas benignidades porque são desde a eternidade não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim por tua bondade senhor bom e reto é o senhor por isso ensinará o caminho aos pecadores guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho todas as veredas do senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por amor do teu nome senhor perdoa minha iniquidade pois é grande qual é o homem que teme o senhor ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra o segredo do senhor é meus olhos estão continuamente no senhor pois ele tirará os meus pés da rede olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se têm multiplicado tira me dos meus apertos olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados olha para os inimigos pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel guarda minha alma e livra me não me deixes confundido porquanto confio em ti guardem minha sinceridade e a retidão porquanto espero em ti redime ó Deus a Israel de todas as suas angústias salmos capítulo 24 do senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente este receberá a benção do senhor e a justiça do Deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles levantar ao porta as vossas cabeças levantai vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o senhor forte e poderoso o senhor poderoso na guerra levanta ó portas as vossas cabeças levanta vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o senhor dos exércitos ele Salmos capítulo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos capítulo 38 Ó Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor, porque as Tuas flechas se cravaram em mim, e a Tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sana, minha carne, por causa da Tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sana, minha carne. Estou fraco e muito enquebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não Te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armar um aço, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam, e imaginam astúcias todos os dias. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como um mudo que não abre a boca. Assim eu sou como homem, que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em Ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque eu estou prestes a cochear. A minha dor está constantemente perante mim, porque eu declararei a minha iniquidade. afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que, sem causa, me odeiam, se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu consigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, meu Deus. Não te alongues de mim. Apresta-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Salmos, capítulo 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me, o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como os palmos. E o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem que anda numa vã aparência, na verdade, em vão se inquietam. Amontanham riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Eu mudeci e não abra minha boca, porquanto tu fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome talento, antes que me vá e não veja mais. Salmos, capítulo 37 Não te indignes por causa dos malfeitores. Não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenha os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se disfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho, ainda que caia não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com um grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece mais. Procurei-me, mas não pôde encontrar. Nota o homem sincero e considero reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele. Salmos, capítulo 36. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Salmos capítulo 35 Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o a rede que ocultou. Caia-lhe nessa mesma destruição e a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão Senhor, quem é como Tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, tornaram-me mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio, portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. louvar-te e na grande congregação entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra, abrem a boca de par em par contra mim e dizem ah, ah, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperte e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações a alma nossa. Não digam nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu todo o dia. Salmos capítulo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas a aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde meninos ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas Muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas Ele guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido Salmos capítulo 33 Regozijai-vos no Senhor vós justos pois aos retos convém o louvor louvai o Senhor com harpa cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas cantai lhe um cântico novo tocai bem e com júbilo porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis ele ama a justiça e o juízo a terra está cheia da bondade do Senhor pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca e a junta as águas do mar como num montão põe os abismos em depósitos tema toda a terra ao Senhor temam no todos os moradores do mundo porque falou e foi feito mandou e logo apareceu o Senhor desfaz o conselho dos gentios quebranta os intentos dos povos o conselho do Senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração bem aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra ele é que não há rei que se salve com a grandeza de um exército nem o homem valente se livra pela muita força o cavalo é vão para a segurança não livra ninguém com a sua grande força eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome a nossa alma espera no Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois nele se alegra o nosso coração por quanto temos confiado no seu santo nome seja a tua misericórdia Senhor sobre nós como em ti esperamos Salmos capítulo 32 Bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem aventurado homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão tu és o lugar em que me escondo tu me preservas da angústia tu me singes de alegres cantos de livramento instruir-te ei e ensinar-te ei o caminho que deve seguir guiar-te ei com os meus olhos não sejais como cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração Salmos capítulo 31 em ti Senhor confio nunca me deixes confundido livra-me pela tua justiça inclina para mim os teus ouvidos livra-me depressa se a minha firme rocha uma casa fortíssima que me salve porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza assim por amor do teu nome guia-me e encaminha-me tira-me da rede que para mim esconderam pois tu és a minha força nas tuas mãos encomendo o meu espírito tu me redimiste Senhor Deus da verdade odeio aqueles que se entregam às vaidades enganosas eu porém confio no Senhor eu me alegrarei regozijarei na tua benignidade pois consideraste a minha aflição conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo puseste os meus pés num lugar espaçoso tem misericórdia de mim ó Senhor porque estou angustiado consumidos estão de tristeza os meus olhos a minha alma e o meu ventre porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem fui opróbrio entre todos os meus inimigos até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos os que me viam na rua fugiam de mim estou esquecido no coração deles como um morto sou como um vaso quebrado pois ouvi a murmuração de muitos temor havia ao redor enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida mas eu confiei em ti senhor e disse tu és o meu deus os meus tempos estão nas tuas mãos livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo salva-me por tuas misericórdias não me deixes confundido senhor porque te tenho invocado deixa confundidos os ímpios e imudeçam na sepultura imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo ó com grande a tua bondade que guardastes para os que te temem a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens encobrilhuzás em um pavilhão da contenda das línguas bendito seja o senhor pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura pois eu dizia na minha pressa estou cortado de diante dos teus olhos não obstante tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei amai ao senhor vós todos que sois seus santos porque o senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração vós todos que esperais no senhor salmos capítulo 30 exaltar-te ei ó senhor porque tu me exaltaste e não fizeste que meus inimigos se alegrassem sobre mim senhor meu deus clamei a ti e tu me saraste senhor fizeste subir a minha alma da sepultura conservaste minha vida para que não descesse ao abismo cantai ao senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade porque a sua ira dura só um momento no seu favor está a vida o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu dizia na minha prosperidade não vacilarei jamais tu senhor pelo teu favor fizeste forte a minha montanha tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado a ti senhor clamei e ao senhor supliquei que proveito há no meu sangue quando desço a cova porventura te louvará o pó anunciará ele a tua verdade ouve senhor e tem piedade de mim senhor seu meu auxílio tornaste o meu pranto em folguedo desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria para que a minha glória aticante louvores e não se cale senhor meu deus eu te louvarei para sempre salmos capítulo 29 dai ao senhor ó filhos dos poderosos dai ao senhor glória e força dai ao senhor a glória devida ao seu nome adorai o senhor na beleza da santidade a voz do senhor ouve-se sobre as suas águas o deus da glória troveja o senhor está sobre as muitas águas a voz do senhor é poderosa a voz do senhor é cheia de majestade a voz do senhor quebra os cedros sim o senhor quebra os cedros do líbano ele os faz saltar como um bezerro ao líbano e sirião como filhotes de bois selvagens a voz do senhor separa as labaredas do fogo a voz do senhor faz tremer o deserto o senhor faz tremer o deserto de cades a voz do senhor faz parir as servas e descobre as florestas e no seu templo cada um fala da sua glória o senhor se assentou sobre o dilúvio o senhor se assenta como o rei perpetuamente o senhor dará força ao seu povo o senhor abençoará o seu povo com paz salmos capítulo 28 a ti clamarei ó senhor rocha minha não eu mudeças para comigo não aconteça calando-te tu para comigo que eu fique semelhante aos que descem ao abismo ouve a voz das minhas súplicas quando a te clamar quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade que falam de paz a seu próximo mas tem mal nos seus corações dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços dá-lhes conforme a obra das suas mãos torna-lhes a sua recompensa por 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 não atentam as obras do senhor nem obra das suas mãos pois que ele os derrubará e não os reedificará bendito seja o senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas o senhor é a minha força e o meu escudo nele confiou o meu coração e fui socorrido assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei o senhor é a força do seu povo também é a força salvadora do seu ungido salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta os e exalta os para sempre salmos capítulo 27 o senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao senhor e a buscarei que possa morar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do senhor e inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre uma rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao senhor ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde me quando tu disseste buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda não me deixes nem me desampares ó deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o senhor me recolherá ensina-me senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues à vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do senhor na terra dos viventes espera no senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no senhor salmos capítulo 26 julga-me senhor pois tenho andado em minha sinceridade tenho confiado também no senhor não vacilarei examina-me senhor e prova-me esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade não me tenho assentado com homens vãos nem converso com os homens dissimulados tenho odiado a congregação de malfeitores nem me ajunto com os ímpios lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei senhor ao redor do teu altar para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas senhor eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória não apanhes a minha alma com os pecadores nem a minha vida com os homens sanguinolentos em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos mas eu ando na minha sinceridade livra-me e tem piedade de mim o meu pé está posto em caminho plano nas congregações louvarei ao senhor salmos capítulo 25 a ti senhor levanto a minha alma Deus meu em ti confio não me deixes confundido nem que os meus inimigos triunfem sobre mim na verdade não serão confundidos os que esperam em ti confundidos serão os que transgridem sem causa faze-me saber os teus caminhos senhor ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade e ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação por ti estou esperando todo o dia lembra-te senhor das tuas misericórdias e das tuas benignidades porque são desde a eternidade não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim por tua bondade senhor bom e reto é o senhor por isso ensinará o caminho aos pecadores guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho todas as veredas do senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por amor do teu nome senhor perdoa minha iniquidade pois é grande qual é o homem que teme o senhor ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra o segredo do senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança os meus olhos estão continuamente no senhor pois ele tirará os meus pés da rede olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se tem multiplicado tira-me dos meus apertos olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados olha para os meus inimigos pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel guarda minha alma e livra-me não me deixes confundido porquanto confio em ti guardem minha sinceridade e a retidão porquanto espero em ti redime ó Deus a Israel de todas as suas angústias salmos capítulo 24 do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso na guerra levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias salmos capítulo 38 ó Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu não há coisa sana minha carne por causa da tua cólera nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada são demais para as minhas forças as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura estou encurvado estou muito abatido ando lamentando todo o dia porque os meus ombros estão cheios de ardor e não há coisa sana minha carne estou fraco e muito quebrantado tenho rugido pela inquietação do meu coração Senhor diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto o meu coração dá voltas a minha força me falta quanto a luz dos meus olhos ela me deixou os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga e os meus parentes se põem à distância também os que buscam a minha vida me armam aços e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todos os dias mas eu como surdo não ouvia e era como mudo que não abre a boca assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação porque em ti Senhor espero tu Senhor meu Deus me ouvirás porque dizia eu ouve-me para que não se alegrem de mim quando escorrego meu pé eles se engrandecem contra mim porque eu estou prestes a cochear a minha dor está constantemente perante mim porque eu declararei a minha iniquidade afligir-me por causa do meu pecado mas os meus inimigos estão vivos e são fortes e os que sem causa me odeiam se multiplicam os que dão mal pelo bem são meus adversários por quanto eu consigo o que é bom não me desampares Senhor meu Deus não te alongues de mim apresta-te em meu auxílio Senhor minha salvação Salmos capítulo 39 eu disse guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim com o silêncio fiquei mudo calava-me mesmo acerca do bem e a minha dor se agravou esquentou-se-me o coração dentro de mim enquanto eu meditava se acendeu um fogo então falei com a minha língua faz-me conhecer Senhor o meu fim e a medida dos meus dias qual é para que eu sinta quanto sou frágil eis que fizeste os meus dias como os palmos e o tempo da minha vida é como nada diante de ti na verdade todo homem por mais firme que esteja é totalmente vaidade na verdade todo homem que anda numa vã aparência na verdade em vão se inquietam a montanha riquezas e não sabem quem as levará agora pois Senhor que espero eu a minha esperança está em ti livra-me de todas as minhas transgressões não me faças o opróbrio dos loucos eu mudeci e não abra minha boca porquanto tu fizeste tira de sobre mim a tua praga estou desfalecido pelo golpe da tua mão quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade fazes com que a sua beleza se consuma como a traça assim todo homem é vaidade ouve Senhor a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor não te cales perante as minhas lágrimas porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais poupa-me até que tome talento antes que me vá e não veja mais salmos capítulo 37 não te indignes por causa dos malfeitores não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no Senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia descansa no Senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes o Senhor o Senhor se rirá dele pois vê que vem chegando o seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o Senhor sustenha os justos o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se disfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o Senhor sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas a semente dos ímpios será desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita o justo e procura matá-lo o Senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no Senhor e guarda o seu caminho ele te exaltará para herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados vi o ímpio com um grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece mais procurei-me mas não pôde encontrar nota o homem sincero e considera o reto porque o fim deste homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do Senhor ele é a sua fortaleza no tempo da angústia e o Senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele Salmos capítulo 36 a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração não há temor de Deus perante os seus olhos porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável as palavras da sua boca são malícia e engano deixou de entender e de fazer o bem projeta a malícia na sua cama põe-se no caminho que não é bom não aborrece o mal a tua misericórdia Senhor está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens a tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são um grande abismo Senhor tu conservas os homens e os animais quão preciosa é ó Deus a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias porque em ti está o manancial da vida na tua luz veremos a luz estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios ali caem os que praticam a iniquidade cairão e não se poderão levantar Salmos capítulo 35 pleiteia Senhor com aqueles que pleiteiam comigo peleja contra os que pelejam contra mim pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem dize a minha alma eu sou a tua salvação sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal sejam como a moinha perante o vento o anjo do Senhor os faça fugir seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga porque sem causa encobriram de mim a rede na cova a qual sem razão cavaram para minha alma sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda a rede que ocultou caia a ele nessa mesma destruição e a minha alma se alegrará no Senhor alegrar-se-á na sua salvação todos os meus ossos dirão Senhor quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele sim o pobre e o necessitado daquele que o rouba falsas testemunhas se levantaram depuseram contra mim coisas que eu não sabia tornaram-me mal pelo bem roubando a minha alma mas quanto a mim quando estavam enfermos as minhas vestes eram o saco humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia rasgavam-me e não cessavam com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim Senhor até quando verás isto resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões louvar-te e na grande congregação entre muitíssimo povo te celebrarei não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa pois não falam de paz antes projetam enganar os quietos da terra abrem a boca de par em par contra mim e dizem ah ah os nossos olhos o viram tu Senhor o tens visto não te cales Senhor não te alongues de mim desperta e acorda para o meu julgamento para a minha causa Deus meu e Senhor meu julga-me segundo a tua justiça Senhor Deus meu e não deixes que se alegrem de mim não digam em seus corações a alma nossa não digam nós o havemos devorado envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o Senhor seja engrandecido o qual ama a prosperidade do seu servo e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia Salmos capítulo 34 louvarei ao Senhor em todo o tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca a minha alma se gloriará no Senhor os mansos o ouvirão e se alegrarão engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome busquei ao Senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores olharam para ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia temei ao Senhor vós os seus santos pois nada falta aos que o temem os filhos dos leões necessitam e sofrem fome mas a aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará vinde meninos ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor quem é o homem que deseja a vida que quer largos dias para ver o bem guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano aparta-te do mal e faz o bem procura a paz e segue-a os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor a face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas ele lhe guarda todos os seus ossos nem sequer um deles se quebra a malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido Salmos capítulo 33 regozijai-vos no Senhor vós justos pois aos retos convém o louvor louvai o Senhor com harpa cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas cantai-lhe um cântico novo tocai bem e com júbilo porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis ele ama a justiça e o juízo a terra está cheia da bondade do Senhor pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca e ajunta as águas do mar como num montão põe os abismos em depósitos tema toda a terra ao Senhor temam-no todos os moradores do mundo porque falou e foi feito mandou e logo apareceu o Senhor desfaz o conselho dos gentios quebranta os intentos dos povos o conselho do Senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra ele é que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras não há rei que se salve com a grandeza de um exército nem o homem valente se livra pela muita força o cavalo é vão para a segurança não livra ninguém com a sua grande força eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome a nossa alma espera no Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome seja a tua misericórdia Senhor sobre nós como em ti esperamos Salmos capítulo 32 bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem-aventurado homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado por isso todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar até no transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão tu és o lugar em que me escondo tu me preservas da angústia tu me singes de alegres cantos de livramento instruir-te e ensinar-te o caminho que deve seguir guiar-te com os meus olhos não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração Salmos capítulo 31 em ti Senhor confio nunca me deixes confundido livra-me pela tua justiça inclina para mim os teus ouvidos livra-me de pressa se a minha firme rocha uma casa fortíssima que me salve porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza assim por amor do teu nome guia-me e encaminha-me tira-me da rede que para mim esconderam pois tu és a minha força nas tuas mãos encomendo o meu espírito tu me redimiste Senhor Deus da verdade odeio aqueles que se entregam às vaidades enganosas eu porém confio no Senhor eu me alegrarei regozijarei na tua benignidade pois consideraste a minha aflição conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo puseste os meus pés num lugar espaçoso tem misericórdia de mim ó Senhor porque estou angustiado consumidos estão de tristeza os meus olhos a minha alma e o meu ventre porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros a minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem fui opróbrio entre todos os meus inimigos até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos os que me viam na rua fugiam de mim estou esquecido no coração deles como um morto sou como um vaso quebrado pois ouvi a murmuração de muitos temor havia ao redor enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida mas eu confiei em ti Senhor e disse tu és o meu Deus os meus tempos estão nas tuas mãos livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo salva-me por tuas misericórdias não me deixes confundido Senhor porque te tenho invocado deixa confundidos os ímpios e imudeçam na sepultura imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo ó com grande a tua bondade que guardastes para os que te temem a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens encobrilhosás em um pavilhão da contenda das línguas bendito seja o Senhor pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura pois eu dizia na minha pressa estou cortado de diante dos teus olhos não obstante tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei amai ao Senhor vós todos que sois seus santos porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração vós todos que esperais no Senhor Salmos capítulo 30 exaltar-te ei ó Senhor porque tu me exaltaste e não fizeste que meus inimigos se alegrassem sobre mim Senhor meu Deus clamei a ti e tu me saraste Senhor fizeste subir a minha alma da sepultura conservaste minha vida para que não descesse ao abismo cantai ao Senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade porque a sua ira dura só um momento no seu favor está a vida o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu dizia na minha prosperidade não vacilarei jamais tu Senhor pelo teu favor fizeste forte a minha montanha tu encobristes o teu rosto e fiquei perturbado a ti Senhor clamei e ao Senhor supliquei que proveito há no meu sangue quando desço a cova porventura te louvará o pó anunciará a ele a tua verdade ouve Senhor e tem piedade de mim Senhor seu meu auxílio tornaste o meu pranto em folguedo desataste o meu pano de saco e me singiste de alegria para que a minha glória a te cante louvores e não se cale Senhor meu Deus eu te louvarei para sempre Salmos capítulo 29 dai ao Senhor ó filhos dos poderosos dai ao Senhor glória e força dai ao Senhor a glória devida ao seu nome adorai o Senhor na beleza da santidade a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas o Deus da glória troveja o Senhor está sobre as muitas águas a voz do Senhor é poderosa a voz do Senhor é cheia de majestade a voz do Senhor quebra os cedros sim o Senhor quebra os cedros do Líbano ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens a voz do Senhor separa as labaredas do fogo a voz do Senhor faz tremer o deserto o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz a voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas e no seu templo cada um fala da sua glória o Senhor se assentou sobre o dilúvio o Senhor se assenta como rei perpetuamente o Senhor dará força ao seu povo o Senhor abençoará o seu povo com paz Salmos capítulo 28 a ti clamarei ó Senhor rocha minha não emudeças para comigo não aconteça calando-te tu para comigo que eu fique semelhante aos que descem ao abismo ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade que falam de paz a seu próximo mas têm mal nos seus corações dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços dá-lhes conforme a obra das suas mãos torna-lhes a sua recompensa porquanto não atentam as obras do Senhor nem a obra das suas mãos pois que ele os derrubará e não os reedificará bendito seja o Senhor porque ouviu a voz das minhas súplicas o Senhor é a minha força e o meu escudo nele confiou o meu coração e fui socorrido assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei o Senhor é a força do seu povo também é a força salvadora do seu ungido salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre Salmos capítulo 27 o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei quando os malvados meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes tropeçaram e caíram ainda que um exército me cercasse o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim nisto confiaria uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no oculto do seu tabernáculo me esconderá por mear sobre uma rocha também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim cantarei louvores ao Senhor ouve Senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quando tu disseste buscai o meu rosto o meu coração disse a ti o teu rosto Senhor buscarei não escondas de mim a tua face não rejeites ao teu servo com ira tu foste a minha ajuda não me deixes nem me desampares ó Deus da minha salvação porque quando meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me recolherá ensina-me Senhor o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos não me entregues à vontade dos meus adversários pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor Salmos capítulo 26 julga-me Senhor pois tenho andado em minha sinceridade tenho confiado também no Senhor não vacilarei examina-me Senhor e prova-me esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade não me tenho assentado com homens vãos nem converso com os homens dissimulados tenho odiado a congregação de malfeitores nem me ajunto com os ímpios lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei Senhor ao redor do teu altar para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas Senhor eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória não apanhes a minha alma com os pecadores nem a minha vida com os homens sanguinolentos em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos mas eu ando na minha sinceridade livra-me e tem piedade de mim o meu pé está posto em caminho plano nas congregações louvarei ao Senhor Salmos capítulo 25 a ti Senhor levanto a minha alma Deus meu em ti confio não me deixes confundido nem que os meus inimigos triunfem sobre mim na verdade não serão confundidos os que esperam em ti confundidos serão os que transgridem sem causa faz-me saber os teus caminhos Senhor ensina-me as tuas veredas guia-me na tua verdade e ensina-me pois tu és o Deus da minha salvação por ti estou esperando todo o dia lembra-te Senhor das tuas misericórdias e das tuas benignidades porque são desde a eternidade não te lembres dos pecados da minha mocidade nem das minhas transgressões mas segundo a tua misericórdia lembra-te de mim por tua bondade Senhor bom e reto é o Senhor por isso ensinará o caminho aos pecadores guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos por amor do teu nome Senhor perdoa minha iniquidade pois é grande qual é o homem que teme ao Senhor ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança os meus olhos estão continuamente no Senhor pois ele tirará os meus pés da rede olha para mim e tem piedade de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se tem multiplicado tira-me dos meus apertos olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados olha para os meus inimigos pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel guarda minha alma e livra-me não me deixes confundido porquanto confio em ti guardem-me a sinceridade e a retidão porquanto espero em ti redime ó Deus a Israel de todas as suas angústias Salmos capítulo 24 do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo aquele que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação esta é a geração daqueles que buscam daqueles que buscam a tua face ó Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso na guerra levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória quem é este rei da glória o Senhor dos exércitos ele é o rei da glória Salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias e a misericórdia e a misericórdia e aí me seguirá